Um homem de 27 anos, foragido da Justiça Mineira, foi preso pela Polícia Civil em São Paulo. O investigado é apontado como suspeito de um assassinato e de uma tentativa de homicídio na região da Zona da Mata. O repórter Miguel Brás está de volta, só que ao vivo, com outras informações desse caso. Boa noite para você, Miguel. Olá, Saulo. Boa noite para você e a todos que estão conosco por esta edição do MG Record. Após os trabalhos, policiais foram intensificados após uma informação de que o suspeito estava escondido no estado de São Paulo. Então, depois de diligências entre a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Militar Paulista, o homem foi preso na manhã desta sexta-feira na cidade de Marília. Ele é suspeito de matar a facadas Kaique Hubner dos Reis, de 22 anos. E, além disso, ele também esfaqueou um jovem da mesma idade. O caso foi registrado em julho de 2021, na zona rural de Chalé. Tudo teria acontecido após uma discussão em um bar. Porém, a causa da discussão não foi informada pela Polícia Civil. Portanto, Saulo, após todos os procedimentos lá em São Paulo, o homem será trazido para Minas Gerais. Eu volto com você. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre outra situação de ocorrência policial aqui no MG Record.